Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre uma incrível transformação em curso no blindado EE-9 Cascavel, que está se tornando uma verdadeira viatura moderna e de última geração. Há algum tempo, o Exército Brasileiro assinou um contrato com uma empresa especializada em engenharia, vencedora de uma concorrência aberta em 2022. E desde então, uma equipe dedicada tem trabalhado arduamente para superar as expectativas do Ministério da Defesa e atender às exigências militares. O pacote de melhorias para essa viatura blindada é realmente impressionante. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Primeiro, a nova motorização que proporcionará um desempenho ainda mais poderoso e eficiente. A revitalização da suspensão também garantirá maior estabilidade e capacidade de manobra em terrenos desafiadores. Mas as surpresas não param por aí. A viatura será equipada com uma torre de comando automatizada, que permitirá otimizar a posição de tiro e aprimorar a consciência situacional. Além disso, teremos um sistema de ar-condicionado para proporcionar conforto em suas missões. As melhorias não param por aí. Estamos falando da substituição das miras óticas por sistemas optrônicos de última geração. Isso significa uma busca e pontaria de alvos muito mais precisas, além da capacidade de identificar eventuais ameaças. É pura tecnologia a serviço da segurança. E preparem-se, porque a viatura Cascavel ganhará um lançador de mísseis antitanque em sua torre principal, aumentando significativamente sua capacidade ofensiva. Além disso, teremos não apenas um, mas dois computadores essenciais. Um para executar todos os cálculos balísticos necessários e outro para o comando e controle, analisando em tempo real os sensores e parâmetros ambientais da viatura. Essas transformações representam um salto tecnológico na capacidade operacional do blindado EE-9 Cascavel. Os soldados terão à disposição recursos avançados para cumprir suas missões com eficiência e segurança. Fiquem ligados, pessoal! Essa evolução incrível está em curso, e em breve teremos o Cascavel pronto para enfrentar os desafios do campo de batalha com todo o seu poderio. Não deixem de se inscrever em nosso canal para acompanhar essa e outras notícias empolgantes do mundo militar. Obrigado por assistir e até a próxima!